Olá, eu sou Melissa Lorange, uma drag queen que está nua, sem se depilar, para denunciar os padrões de beleza dominantes do Ocidente. Gente, meu Deus, o tabu! Existe uma frase que está muito em voga entre as pessoas agora, que é dizer, ai meu Deus, já consigo ouvir o tabu quebrando. Ai, olha o som do tabu quebrando. E normalmente as pessoas fazem isso porque elas estão denunciando ou ironizando uma notícia, tal qual o quebrando o tabu tem o hábito de noticiar. Grandes conquistas da humanidade, só que não. Longe de mim, inclusive distante bastante, muito longe de mim mesmo, defenderam o quebrando o tabu. Este vídeo não é uma publi, até porque eles nunca compartilharam nenhum dos meus conteúdos, eu não tenho qualquer obrigação com eles e eu não faço parte da família do Luciano Huck. A gente sacaneia o quebrando o tabu porque, de fato, isso é de fato, de fato, existem as notícias liberais, meio estúpidas, né? Com aquele teor de representatividade aos interesses do capital, que não vão mudar o sistema vigente. Ok? Ok. Desse tipo de crítica eu concordo plenamente com vocês. O quebrando o tabu tem o hábito de noticiar coisas bem liberaloides, como se fossem revolucionais. Isso a gente pode criticar sim. Porém, calma lá, porque é muito, muito perigoso considerar que todos os avanços individuais são desprezíveis. Vou dar um exemplo. O boxeador australiano Harry, não sei pronunciar o sobrenome dele, exibiu unhas pintadas, assim, de garota, depois vencer uma luta, se não me engano, nas Olimpíadas. E isso virou uma notícia. E aí muita gente virou, ó meu Deus, lá estamos ouvindo o tabu sendo quebrado. Ai, acabou a homofobia. Ai, o mundo agora é cor-de-rosa. Calma, tá? Muita calma nesta hora. Primeiro que, de fato, estamos sim quebrando o tabu. Como diz a minha amiga Malona, beijo pra ela muito grande, porque a pessoa que ela está referenciando bastante nessa semana, inclusive, vou parafrasear o que ela disse no Chá de Melissa, que quando ela puder sair de Maria Antonieta, com a peluca na cara, uma roupa que parece um sofá de quatro lugares, e isso não for chocante, não faz mais sentido ser drag. Não é da mesma forma, mas de forma parecida, o fato de um homem cis, branco, heterossexual, de um esporte de luta machista em sua estrutura, como o Box, apresentaram minhas pintadas, não é comum. Tanto não é comum que virou notícia, e tanto não é comum que é uma forma de protesto ou de demonstrar apoio a determinada causa contra o machismo, contra a masculinidade tóxica. não quer dizer de forma nenhuma que isto é a maior conquista e o maior avanço do mundo, porque não é. Inclusive, nenhuma das notícias que eu li, nenhuma das notícias, disse que isso era uma grande coisa para o avanço do combate à masculinidade tóxica, homofobia ao machismo. Não é apenas uma iniciativa individual de uma pessoa privilegiada falando eu não concordo com determinadas formas que me privilegiam da sociedade, enquanto homem cisgênero, hétero, padrão, esportista. Eu não concordo com esses padrões que estão aí, e eu estou aqui, a partir desse pequeno gesto, demonstrando apoio às pessoas que, assim como eu, não concordam com isso. E é só. Não é mais do que isso. E aí fica uma coisa meio escrota, meio escroto mesmo, quando a gente pega todas essas tentativas individuais de mostrar apoio a causas e diz que não servem para nada. Não que sirvam ou deixam de servir, porque sei lá se a pessoa faz para servir para alguma coisa. Se alguém está demonstrando apoio a determinada causa, num determinado gesto, para que eu vou puxar ficha corrida de todas as manifestações das pessoas? Não interessa. Não é sobre isso. E não está tudo bem. É sobre este pequeno gesto, deste pequeno atleta, neste pequeno momento. E é só isso. E a notícia é essa. E no dia que todos os homens puderem apresentar unhas coloridas em esportes extremamente masculinos, no dia que a gente tiver isso, não vai ser mais notícia. Porque aí o tabu, de fato, vai ter sido quebrado. A gente também teve o caso do piloto de Fórmula 1, Vettel, que recebeu no pódio o prêmio de uma corrida na Hungria com uma blusa pró-direitos LGBTs. Vettel é um homem, cisgênero, heterossexual, branco, rico, porque afinal, piloto de Fórmula 1 não tem nenhum pobre. Certo? Este homem que está no topo da cadeia alimentar social comprou uma briga que não é dele ao apresentar uma blusa com dizeres pró-comunidade LGBT num país que foi criticado naquele mesmo período por piorar as leis contra os direitos civis da comunidade LGBT. Então você tem esse cara comprando um barraco, um bagulho, um bagulho que não é dele pra demonstrar que ele não concorda com as atitudes daquele país que está sediando aquela corrida e que, inclusive, não deveríamos ter corridas em países que não respeitem os direitos humanos tal qual a Hungria. A Hungria parou de fazer leis contra a comunidade LGBT? Claro que não! A Hungria, ele falou nossa, esse piloto ficou muito chatozinhado, vou mudar a minha forma escrota de ver o mundo. Lógico que não. Mas serviu, por exemplo, pra eu saber que as leis e direitos LGBTs tinham sido atacadas na Hungria. Porque eu ainda não tinha lido nada sobre isso, mas eu li sobre o Vettel ter peitado a comissão de Fórmula 1 do país. Inclusive, sendo posteriormente desclassificado do pódio em uma condição bem polêmica e que a gente consegue fazer a conexão de que foi porque ele demonstrou apoio à causa LGBT quando ele deveria ficar quietinho. E aí você tem um cara que perdeu um pódio em apoio a uma luta que não é dele. Ele quebrou o tabu? Claro que não. O tabu continua lá. Tanto continua lá que está institucionalmente colocado nas leis da Hungria, mas serviu para chamar atenção e comprou essa briga pra ele dentro das suas limitações. Também tem isso. A gente acha que todo mundo tem que ser mártir. E às vezes a pessoa não é mártir. Ela vai fazer um pequeno gesto porque é o que ela consegue, porque é o que ela dá, porque ela dá conta. E aí, de novo, é muito escroto da nossa parte achar que todo mundo tem que militar da mesma forma que a gente. É possível criticar um milhão de coisas em relação a tudo isso? Claro que é. É possível criticar o dinheiro que se gasta na Fórmula 1 que não sai pra porra nenhuma. É possível criticar que por que esse bando de gente rica está consumindo sei lá, combustível fóssil pra ficar girando em volta de uma pistinha. Isso é criticável. É muito criticável. Muitas coisas são criticáveis. Você pode pegar o marco e criticar. Mas, de novo, é bem escroto, é bem espírito de porco você primeiro reagir negativamente a qualquer demonstração individual de resistência, de apoio à causa porque elas não vão ter efeito coletivo. Até porque, meu bem, você que faz parte da comunidade LGBT, você que faz parte de grupos minoritários também vai fazer a situação individual e também não vai servir pra nada porque não faz a menor diferença se você é ou não LGBT ou não negro ou não pessoa com deficiência. Não faz a menor diferença. O mundo continua massacrando a gente. Então, não critique o coleguinha que está fazendo o dele lá inocentemente não está te prejudicando de forma nenhuma porque a gente também não consegue mudar a arte. Então, não é porque o cara não consegue mudar que a gente está conseguindo. Certo? Mais uma vez dizendo que determinada manifestação parece um protesto mas, na verdade, está representando interesses escusos pra gente criticar. Sim. De novo, se a gente ver um grande portal de notícia desses, certo? Falando baboseira sionista disfarçado de avanço dos direitos humanos a gente vê um pink wash aí dizendo olha esses LGBTs maravilhosos do exército de Israel vai planeta matar os palestinos a gente tem que criticar? Claro que tem que criticar isso é uma putaria do caralho lógico que sim mas se não está prejudicando ninguém não tem que você criticar entendeu? Não é porque é uma coisa pequena que não vai ter efeito macro e que virou notícia que você precisa criticar negativamente tá bom? É claro que quando a gente tem pessoas LGBTs fazendo protestos diários artistas pessoas comuns e militantes e são ignoradas e um cara seis hétero faz qualquer coisinha e vira notícia isto é um problema? Claro que é quando nós temos pessoas, artistas negros e produtores de conteúdo falando sobre negritude o tempo inteiro virar uma pessoa branca fala qualquer coisa as pessoas dão atenção pra elas isso é um problema claro que é mas o problema não é necessário prestar atenção não é a gente ouvir essas outras pessoas é a gente não estar escutando essas daqui que dá pra escutar todo mundo entendeu? acho que tem produção de pauta virtual principalmente dá pra fazer não é tempo de jornal você pode fazer matéria é o negócio que você faz você sai fazendo vai ficar indo na rede pra todo sempre pesquisou, achou tá? então assim calma lá porque a gente tem o hábito de ser reativa eu também tenho eu cedo fico puta mas de novo de novo não é o cara pintar a unha no box e virar notícia que é o problema o problema é a gente não ter os atletas LGBTs de fato falando sobre as questões de preconceito no esporte em outras notícias entendeu? não é a atenção que estão dando pra esse cara aqui que tá errado é a falta de atenção pras outras pessoas foi clara? acho que sim espero que sim se a gente tá falando de alianças é importante que se escute os aliados ninguém absolutamente ninguém vai conseguir mudar estruturas de poder sozinhos tá? não dá é absolutamente impossível se não é impossível é muito difícil é mais fácil conseguir alianças entre outras pessoas de outras identidades e outras questões minoritárias ou não pra que nos ajudem a combater as estruturas sociais os famosos tabus tá bom? era mais ou menos isso que eu queria dizer não sei se disse porque eu já sou meio louco é o fato de eu não ter roupa me afeta o raciocínio tá? eu vou sair por ali eventualmente eu não vou porque eu estou nu eu não vou me levantar vocês fiquem aí mesmo muito interessados se vê uma pessoa pelada você vai na next video mas não é sobre isso que eu estou falando estou falando sobre apoiar esse canal compartilha esse conteúdo com pessoas que você considera legais mas que você não considera legais também porque eu quero que circule se você quer apoiar esse canal manda um pix achar pix está aqui embaixo na descrição desse vídeo junto com as minhas redes sociais você pode me seguir me segue à vontade pode me seguir na rua também se você me achar na rua é porque a pandemia já acabou porque eu não saio mais de casa tá bom? muito obrigada por assistir até aqui até um próximo momento tá? e lembrando mais uma vez tá? mais uma vez só pra gente não esquecer o que é o nome tabu é um problema mas eu continuo seguindo porque às vezes tem uns negócios bacanas é só saber filtrar agora eu vou começar a minha performance de striptease de um homem afeminado em drag queen para continuar esse conteúdo deposite no pix um valor de sua preferência eu não aguento mais gente anel é horrível eu odeio usar não consigo tirar gente tá bom? eu não vou tirar a roupa aqui pra vocês não vou tirar só a peruca mesmo ó a redinha tirar o óculos tá? eu quebrei o tabu completamente tá bom? tá bom